Você gosta de batata? Eu gosto! Cyclops Unbound Fala pessoal, Leo Beckner aqui e bem-vindo a mais um vídeo de gameplay comentado de Black Ops 2 no canal galera E dessa vez, como vocês puderam ver o título do vídeo, eu vim falar sobre a Shotgun Sim, hoje a Shotgun que eu escolhi pra falar é a R870MMCS, né galera? É a Shotgun que eu tô mais usando, tô aqui com ela aqui, vou tentar um tiro E o foco dessa minissérie, né? Não é nenhuma série Só deixa eu abrir um parênteses antes galera, pra avisar que as séries vão vir, o BTC vai vir Só que ainda não tive tempo, quer dizer, agora é meio que preguiça mesmo por não ter feito ainda a PSN do Backstage Commander Mas eu já vou fazer e a série vai começar galera Agora voltando aqui no foco dessa minissérie Que vai ser... cada dia vai ser um Shotgun, né? Não sei se a cada dia, mas a cada dois dias Eu vou trazer um vídeo de Shotguns pra vocês E pra começar eu escolhi ela, 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 ela Eu escolhi ela galera, porque é a que eu mais tô jogando, né? Eu tô aqui num private, por isso que eu não estou com a camuflagem Mas se eu não me engano eu já tô quase na camuflagem running, né? Eu tô em busca da ouro E o mais legal dessa Shotgun galera, é que tipo, ela não demora muito pra você chegar na Gold Então você se diverte jogando e não demora muito galera Então eu indico muito e pra mim essa é a SPAS do Black Ops 2 Sim, antigamente, né? Nos outros Codes, nos últimos Codes A maioria tinha SPAS, né? No Black Ops 1 ela não era tão boa Quer dizer, ela era boa, só que a maioria não usava E na MW3 todo mundo usou, eu curtia bastante usar ela No MW2 principalmente, já que ela era secundária Mas aqui no Black Ops 2 eu falo que é a SPAS do Black Ops 2 Seria essa aqui, e eu curto muito jogar com ela Mas beleza, vamos falar um pouquinho sobre ela mesmo Que eu queria dar umas dicas de como usar ela mesmo O jeito que deve jogar Então eu falei assim, primeiro eu vou mostrar sobre como você deve atirar Depois eu vou colocar ela em ação, beleza galera? Então, assim, eu vou mirar aqui na parede pra mostrar pra vocês Porque assim, pra você ir passando de level com ela, né? Passando de camuflagem O que você tem que fazer é pegar as baixas, né? As baixas confirmadas, são os kills, né? Num tiro só Então você pode atirar ou assim Com um tiro só Ou assim, galera Que é mais mira Então, se vocês conseguem perceber a diferença, galera Olha, um tiro vai totalmente espalhado E quando você mira, olha a diferença Olha como fica mais concentrado, galera Porém, eu digo pra vocês Quando você tá com um encontro um a um Eu acho bem melhor você atirar assim, né? Que seria o ripfire, né? Você atira direto assim na cara dele Agora, quando você tá um pouquinho mais longe Primeiro eu indicaria você tá usando o cano longo, né? Que você atira mais longe, né? O tiro vai até... Vai mais longo o tiro E mirando Porque você pega mais concentrado o tiro Tá vendo? O tiro vai mais no centro Agora, se eu abro muito Os tiros se espalham, né? Meio que abrem os tiros Porém, o meu jeito de jogar Lembrando que é minha opinião, beleza galera? Porque com certeza vai ter gente já falando Tá, mas Leobeca não é esse jeito que eu gosto Eu uso outro jeito Então, galera, faz assim Pra quem usa de outro jeito Comente aí, por favor O jeito que você mais curte jogar Porque o meu jeito é esse E acho que vai ter gente que gosta de jogar desse jeito também E gente que quer jogar de shot Que não sabe um jeito legal Então, é assim que deve... Eu tiro quando vem um cara de perto Eu atiro assim E mesmo estando de longe Eu costumo atirar mesmo assim Porque essa shot Quando tá com cano longo E a mira laser Ela fica muito boa mesmo Então, eu costumo jogar mesmo com ela assim Beleza, galera? E quando tá mais longe Assim, um pouco mais longe Eu tento ainda aproximar Pra atirar desse jeito Mas, às vezes, eu acabo mirando Beleza, galera? Então, agora eu vou colocar nos bots aqui Pra mostrar pra vocês em ação a shotgun Beleza? Eu já volto aqui Beleza, galera Voltei aqui Já coloquei... Eu configurei aqui uns 5 bots, né? Pra eu mostrar pra vocês em ação a shotgun mesmo Então, beleza Vamos aqui a shotgun Pra mostrar pra vocês O modelo mesmo de jogo Que eu faço aqui, né? Que eu prefiro fazer Deixa eu tentar achar os inimigos Eu coloquei 5 inimigos Eu não coloquei nenhum contra Mas eu acabo pegando de frente Assim, ó mesmo Tá vendo que ela... Acaba pegando realmente O inimigo de frente Porém... Às vezes tem que dar dois tiros Às vezes não Beleza, galera? Pera aí que os bots Estão tentando me matar aqui Ó, agora mirando, ó Tá vendo? Quando eu miro Fica mais fácil Vou mirar aqui também, ó Mas mesmo assim Ainda, às vezes Não pega num tiro só Mesmo mirando, beleza? Então por isso que eu prefiro Atirar... Ai, maldito! Maldito de crossbow Eu ainda prefiro Ainda atirar Assim... Uma vez só, né? No hipfire, eu diria Opa! Meu Deus Tô quase matando Mas beleza Vocês entenderam mais ou menos O que eu queria dizer E eu uso bastante, galera O pulo, né? Vim correndo e dar o pulo Porque às vezes o pessoal Nem consegue perceber Quando eu chego pulando mesmo Olha isso, cara Aqui Opa! Peguei! Peguei! Morri! Então, galera Minha mira também não tá muito boa E outra coisa que eu queria falar Que eu tô usando aqui Eu acabei pegando aqui Os core streaks Mas outra coisa que eu queria falar, galera Que tá acontecendo Quando eu tô jogando com essa shotgun É a questão das pessoas falarem Que é muito apelativa essa shotgun E minha opinião é que não, galera Não, eu acredito que entre as shotguns Ela é a melhor, sim Ela é a melhor, assim Entre as shotguns Pra mim Lembrando que é a minha opinião Sempre falo isso Porque as pessoas ficam questionando depois Mas eu acredito que ela seja a melhor, sim A melhor shotgun, né? Mas em relação a você encontrar com outra pessoa Usando uma PDW Ou até um MP7 Com certeza você vai perder Se você não tiver uma precisão boa Você não tiver uma precisão boa Mas... Inimigo no chão Então eu acredito que ela, sim Ela é muito forte Ela é uma arma forte Normalmente ela pega num kill só Mas não acredito que ela seja apelona Do jeito que o pessoal fala Normalmente quando eu tô jogando no multiplayer Você chega, mata um cara pelas costas Olha essa bazucada que esse cara me deu E você acaba morrendo, né? A pessoa acaba morrendo E ficando muito brava E quando tem aqueles dois segundos, né? Dois ou três segundos de resposta, né? Aquela réplica que a pessoa tem quando morre A pessoa fala Nossa, que apelão Nossa, seu camper Não sei o quê Cara, eu acredito que quando usa shotgun Você primeiro tem que ter uma puta habilidade Um controle de respawn também Você tem que saber Onde fica cada respawn Saber direitinho mesmo Porque não é fácil realmente jogar Só de shotgun, assim Principalmente em mapa grande Você acaba não pegando Não conseguindo mesmo Matar muita gente Até porque a maioria Olha essa shock charge Até os bolts, gente Usam shock charge E então Realmente eu não acho ela tão apelona Eu acho ela forte E eu indico a vocês usarem sim Tá, galera? Pra quem curte shotgun É um bom divertimento Você acaba se divertindo Olha isso Balsy Embeddy e shock charge E aproveitando Falando de Balsy Embeddy e shock charge Eu queria agradecer o feedback da galera aí Pro meu vídeo da shock charge Balsy Embeddy Balsy Embeddy A bolsinha da bet Mas é isso aí Eu queria mostrar Eu vou fazer Olha esse cara Massacre aqui E provavelmente eu vou fazer outra shotgun Aqui Daqui dois dias Provavelmente eu faço outra shotgun Eu queria mesmo falar pra vocês Pra uma pessoa que gosta de shotgun Saber jogar mesmo Estilo de jogo Então Última dica aí Última coisa que eu queria falar pra vocês Se vocês não entenderam Eu uso essa shotgun Atirando no ribfire mesmo Eu não miro Não costumo mirar Mas Mirar é bom Eu vou até mostrar aqui pra vocês de novo Sem mirar Olha como fica aberto Mirando Fica mais fechado Ó Aberto Mirando Fica mais fechado Entendeu Deixa eu aqui mirar de novo Fechado aqui pra vocês verem Carrega maldito Aqui ó Fechado Olha a diferença Quando eu tiro aberto Fechado Será que Será que Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Dessa série Se você gostou Me apoia E deixa no seu like Favorito Pra eu possa continuar E saber que vocês gostaram Mesmo aqui da série E falem pra mim Qual shotgun Que vocês querem Na próxima Dica aqui Da shotgun Qual shotgun Você prefere Que aí eu trago Mais vídeos Sobre outras shotguns E também vou trazer o BTC Com certeza E é isso aí galera Deixa eu ver Já fiz um vídeo No bala 7 Deixa eu ver Se eu tô jogando Com o David Van der Haar Olha eu Tô jogando contra o David Van der Haar E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo De novo Não se esqueça do seu like Favorito Pra jogar A grande divulgação No meu canal E no meu trabalho Então é isso aí Deixa eu pegar aqui um Um último kill aqui Último kill bonitinho Ah Maldito peguei Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Dá um tchau aí Cara Dá um tchau Tchau Eu sou viado É É isso aí Valeu Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau Tchau